Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Vocês sabiam que alguns cientistas comprovaram que os Shih Tzu são capazes de entender cada palavra que dizemos? É sobre isso mesmo que vamos falar hoje! E se vocês querem saber como isso é possível já vai deixando aquele like no vídeo e se inscreva no canal que vamos contar tudo sobre esse assunto para vocês! Agora bora pro vídeo! Para essa pesquisa ser feita os Kanzinhos foram ensinados a permanecer quietos no momento da ressonância magnética enquanto ouviam as vozes de seus tutores. E vocês sabiam que os Kanzinhos Shih Tzu podem entender um idioma pela pronúncia e pela entonação da voz? Isso é a mais pura verdade! Cientistas publicaram o resultado deste estudo na revista Science e afirmaram que os Shih Tzu utilizam as mesmas áreas do cérebro que os humanos para reconhecer as palavras. Para tal pesquisa 13 cães foram ensinados a permanecer quietos no momento da ressonância magnética. Ao longo do processo, eles ouviam as vozes de seus tutores. Foram utilizadas uma seleção de expressões animadoras numa entonação positiva e com um tom de voz normal. A mesma experiência foi realizada com palavras neutras. O que ocorre é que o hemisfério esquerdo do cérebro é capaz de diferenciar as palavras, não importa a entonação usada. Isso quer dizer que os cães são capazes de perceber as palavras, as positivas tanto quanto as neutras, pronunciadas em qualquer entonação, entendendo exatamente o que significa. No mesmo momento, o hemisfério direito compreende o tom de voz e proporciona mais emoção àquilo que nossos Shih Tzu escutam. O cientista Atila Andix, que compõe o time de autores do estudo, explica. Esta pesquisa mostra que o cérebro de um Shih Tzu não apenas analisa o que dizemos, mas também unifica dois tipos de informação para chegar a um só significado. Agora que você já sabe, capriche nas suas conversas com seu Shih Tzu. Vai que ele começa a te dar ótimos conselhos? E aí, gostaram de saber mais essa curiosidade sobre o Shih Tzu? Se sim, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquele like maroto para nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdos interessantes para vocês. Até a próxima!